É o balanço É o balanço É o amor É o xamigo É o suor É a morena O tempero do forró Quem quiser provar O tempero do forró Tem que ter balanço No corpo Balanço no coração Além de tudo Tem que ter animação A noite inteira Cheiro de amor Tem que misturar o suor Quanto mais quente A gente fica melhor Fica morena Meu xambeiro xodó É o tempero do forró É o balanço É o amor É o xamigo É o suor É a morena É o forró É o balanço É o amor É o xamigo É o suor É a morena Tempero do forró É o balanço É o amor É o xamigo É o suor É a morena É o forró É o balanço É o amor É o xamigo É o suor É a morena Tempero do forró Quem quiser provar o tempero do forró Tem que ter balanço no corpo, balanço no coração Além de tudo tem que ter animação A noite inteira cheiro de amor Vem misturar o suor Quanto mais quente a gente fica melhor Fica morena, meu chamego, só dó É o tempero do forró É o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena, é o forró É o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena, tempero do forró É o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena, é o forró É o balanço, é o amor, é o chamego, é o suor, é a morena, tempero do forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, é o forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, pepeiro do forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, é o forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, pepeiro do forró Quem quiser provar o pepeiro do forró, tem que ter balanço no corpo, balanço no coração Além de tudo tem que ter animação, a noite inteira cheiro de amor, vem misturar o suor Quanto mais quente a gente fica melhor, vem com a morena, meu chameguer, chodô É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, pepeiro do forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, pepeiro do forró É o balanço, é o amor, é o chameguer, é o suor, é a morena, pepeiro do forró É o balanço, 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 é o balanço Legenda Adriana Zanotto